Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar de pele, já que vocês amam pele, a gente vai falar de um assunto muito legal que é manter a pele jovem. Eu fiz um teste muito assim, tenso com a minha pele, eu voltei de viagem com a pele toda zoada e fiquei com ela zoada por um tempo pra provar pra vocês que o negócio é real, é que funciona ou que não funciona, que a gente pode deixar a nossa pele muito linda ou muito péssima. Então continue assistindo esse vídeo, já dá um joinha que eu sei que você vai gostar, se inscreva aqui no canal e vamos para o próximo passo. Então nesse vídeo eu vou falar de hidratação de pele. Nossa, mas hidratação, não tá todo mundo falando. Sim, está todo mundo falando de hidratação porque finalmente nós temos no Brasil o CeraVe, que é um dos hidratantes mais assim, receitados no mundo. Assim, nos Estados Unidos eu acho que ele é o mais indicado por dermatologistas porque ele é um hidratante que foi feito com dermatologistas. Isso pra mim não é novidade porque eu já uso isso daqui há muitos anos. Na verdade é assim, eu não usava há muitos anos. O Maridos isso aqui há muitos anos. Porque esse hidratante ele não tem cheiro de nada. Então se você tem alergia, se você não gosta de cheiro de hidratante, que mistura com o teu perfume, enfim, ele não tem cheiro. Número 2. Esse hidratante é pra quem não gosta de hidratante. Eu. Quem me acompanha sabe que eu odeio passar hidratante no corpo. Eu passo 50 hidratantes na pele e não passo no corpo. Por quê? Porque eu tenho preguiça. Então vira e mexe eu tento. Alguns produtos, óleos e coisa e tal, sempre tenho que hidratar, né? Porque a pele, eu vou explicar por que a gente tem que hidratar a pele. Mas quando vem um produto que você passa e não deixa a tua pele melada, que você aplica na pele e na hora você pode colocar roupa, todo mundo quer usar, né? Mas agora vamos entender o porquê que você precisa disso. Eu até fui conversar com a minha dermatologista depois de ter feito o teste. Porque eu cheguei ali com a pele totalmente estragada. Como que eu fiz esse teste? Toda vez que eu viajo, principalmente quando eu viajo pra Europa, pros Estados Unidos, num lugar frio, vocês estão cansadas de me ver falar que a minha pele fica uma catástrofe. Aqui no Brasil eu tenho pele oleosa. E quem tem pele oleosa tem uma vantagem, né? Porque a pele oleosa, ela acaba deixando a pele mais hidratada. Porque o óleo, né? O óleo acaba protegendo a nossa pele das agressões e tal. Agora imagina, se eu que tenho a pele oleosa, vou pra fora, viajo e fico com a pele esturricada, vocês imaginam quem tem a pele seca, né? Por isso que a gente tem que ver que cada produto é indicado pro tipo de pele, pro tipo de clima, porque isso interfere muito. Então eu tava num clima, tava quente, eu tava em Portugal, estava calor, mas a água deles é dura. O que que acontece com essa água dura? Ela é uma água que tem muitos minerais e ela acaba ressecando a pele. A pele fica triste, assim, fica bem triste. E outra coisa, eu tenho vitíligo. Se você tem vitíligo, conhece alguém que tem vitíligo, sabe que a pele com vitíligo, ela não pode ter agressões, ela não pode ter machucado. Por quê? Vou mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho vitíligo, é uma área maior, que ficou maior ainda agora, né? No verão, nas minhas férias, porque a pele fica mais seca. Se a pele tá mais seca, ela vai formando machucadinhos. Por quê? Porque ela racha e ela abre. E a nossa pele, ela tem uma proteção externa, certo? Essa proteção externa que vai manter a nossa pele saudável, que não vai deixar ter machucadinhos, não vai deixar as bactérias entrarem. Então, a nossa pele é uma proteção. E quando a tua pele tá seca, ela vai ter fissuras, ela vai ter machucados. E quem tem vitíligo sofre muito com isso. Porque eu vejo, eu tenho vitíligo na mão e eu tenho vitíligo no cotovelo. Se você pensar, são as áreas mais secas. Por quê? São as áreas que, elas estando secas, elas abrem, elas machucam e eu machucado. E o vitíligo entende qualquer machucado como uma agressão e ele despigmenta. A doença, ela entende dessa forma. Então, se eu faço um corte, se eu queimo a pele, quem tem vitíligo vai acabar tendo mancha nessas regiões. Então, o que eu fiz pra testar isso daí? Quando falaram pra eu fazer o desafio Seravê pra ver se ele realmente funciona, o marido já usa isso há muitos anos, ele tem pele bem mais seca que a minha. Ele tem o pé dele racha, assim, de sair machucado, né amor? E ele tem que passar hidratante. Eu, como eu sou meio, né, a pele do corpo tá ok, eu dou uma passadinha no cotovelo, passo na mão e tal, e acabo deixando quieto. Aí eu fui fazer esse teste e aí eu provo pra vocês, com o hidratante, assim, só o hidratante, ele já vai deixar a nossa pele mais jovem. Quando a pele tá desidratada, ela fica mais enrugada e você consegue ver marcas. Eu percebo, assim, de pegar um voo longo, se eu pego um voo longo e chego no local, a minha pele já tá estragada, eu envelheço 10 anos, eu fiz uma foto, fiz um vídeo, eu vou colocar aqui, mostrando como que fica uma pele hidratada e uma pele desidratada, tá? A pele desidratada, ela parece uma borracha, ela parece um plástico, você não tem aquela sensação de suavidade, você não tem aquela pele lisa, e na hora ela fica velha. Em um dia, a tua pele pode mostrar que você tem 10 anos a mais. Isso é muito sério, é simplesmente você pegar um voo longo, ou você pega um muito sol, ou você usa a tua mão com algum produto químico, lava a louça com algum produto químico mais forte, vai lavar roupa, faz alguma coisa, e você já, na hora, percebe que a mão seca, a mão seca. E quanto mais idade a gente vai tendo, mais a gente vai sentindo essa falta, porque o corpo tá produzindo menos colágeno, a gente tem essa capacidade de hidratação da pele, ela vai diminuindo, é só a gente ver pele de bebês, pele de pessoas mais jovens, como elas são lisinhas, elas são bem hidratadinhas, e aí vai passando o tempo, a pessoa vai ficando, sabe aquela coisa de, nossa, a fulana está parecendo uma uva passa? O que é uma uva passa? Uma uva passa não dá, mas é do que uma uva sem o líquido. Você seca a uva, ela vira aquela uva, lá, seca, esturricada. A nossa pele é exatamente isso, exatamente isso, tá? Uma pele desidratada vai dar aspecto onde a uva passa. Aí a gente acaba vendo vários testes por aí, fala, ah, a fulana fez teste com creme super caro e um creme muito barato, uma irmã usou um creme, a outra irmã não usou nada, mas um creme baratinho, e uma irmã tá parecendo 20 anos mais jovem do que a outra, caso de gêmeas. Ah, mas o hidratante é baratinho. Por quê? Porque é pra você hidratar a pele, não precisa ser uma coisa assim, ah, de outro mundo, não precisa ser um hidratante de outro mundo, precisa ser um bom hidratante, um bom hidratante que dá conta do recado, você na hora já vai ter uma pele mais jovem. Então se você passar 10 dias sem hidratante, e alguém, tipo, se você tiver um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, e passa 10 dias e essa pessoa estiver hidratada, essa pessoa vai ficar mais jovem. E não é uma coisa assim, ah, eu preciso usar 3 meses com meus testes, meus dermocosméticos pra dar resultado, não. Um hidratante bom, em um dia você já vê resultado. Na hora você já vê resultado. E aí o que eu propus? O teste. O meu desafio foi, meio arriscado. Mas eu cheguei de viagem, passei hidratante, né, como vocês viram, na hora a pele já muda, muda, na hora. Só que não é essa vez que você passou e não vai passar mais, porque a pele vai, depois esse hidratante vai saindo. Se é um hidratante como esse, ele tem uma longa duração, então assim, você vai usar ele até o dia seguinte, tua pele vai estar hidratada. Mas depois disso, você vai ter que passar hidratante. Então não é um produto que você vai passar uma vez. Você tem que sempre, sempre hidratar a pele. Aí o que eu fui fazendo? Eu fui passando hidratante em uma mão e não passando hidratante nessa mão. E como que eu provei isso, que o negócio realmente funciona? Com a ajuda deste meu espelho maravilhoso aqui, que eu vou fazer vídeo dele, tá? Vou fazer vídeo dele, vou mostrar como que ele funciona. Eu ainda tô estudando, estou usando ele pra todos esses testes, pra ver se realmente ele funciona, né? Ele já provou que ele é muito legal. E usei este mouse aqui, que é parte do espelho. Que esse mouse, o que ele faz? Ele vai analisar a pele da gente. Então você vai colocar na tua pele. Ele consegue ver se tua pele tem mancha, se tua pele está hidratada, se tua pele tem rugas, enfim. Ele consegue ver várias coisas. E eu usei esse mouse pra mostrar como que é a diferença de uma pele hidratada pra uma pele desidratada. Então vamos assistir. Essa mão foi hidratada, ela tá super lisinha. E essa mão, sem hidratante, toda ressecada. Uma diferença boa no meu olho. Lembram do teste que eu falei que eu tava fazendo com a minha mão? Então, porque a blogueira aqui é cobaia, então assim, não façam isso em casa, não façam isso sem acompanhamento de um bom dermatologista, porque não é saudável, tá? A cobaia aqui é profissional, então a gente vai fazer publi direito, né? Então se é pra testar o negócio, a gente vai testar. E eu vou usar o meu mouse e o High Mirror pra testar a hidratação das minhas mãos. Tá todo mundo usando essa belezinha, né? Que a gente conhece há mil anos, mas agora chegou no Brasil. E o que eu fiz? Eu estou usando nessa mão, desde que eu cheguei de viagem, e não estou usando nada na outra mão. Essa versão do CeraVe, ela é pra pele seca e extra seca, não é pras mãos, tá? Ela é corpo e rosto, ou seja, você vai passar onde quiser. Eu tô usando nas mãos, tô falando isso porque eles têm um pras mãos, mas eu resolvi passar na área mais seca do meu corpo pra ver se ele funciona, né? Então, vamos lá. Esse negócio, esse espelho aqui, tá? Quem não viu esse espelho ainda tem nos meus destaques. Mas ele vai medir a hidratação do rosto. Eu vou usar na mão porque... Pra explicar pra vocês, mas ele foi feito pro rosto. Funciona aqui, ele mede a hidratação da pele. A área cinza é a seca, e a área mais azul tá hidratada, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Eu vou fazer o teste usando este mouse, e vou aplicar na minha mão. Percebam que ele tem uma, duas, três, quatro, cinco etapas. Essas primeiras etapas, eu vou fazer na minha mão esquerda, e as últimas duas etapas, eu vou fazer na minha mão direita, que está sem o CeraVe. Usando marido de tripé aqui. Então, essa mão, ela tem o CeraVe. Essa mão não tem CeraVe. Já dá pra ver, né? Que tá desidratada. Agora, vamos ao teste. Então, eu vou pôr na mão hidratada e clicar. Vou pôr de novo e clicar. Essa é a mão hidratada, tá? Mais uma vez e clicar. Agora, a mão sem o CeraVe. Vou pôr e clicar. Pôr e clicar. Ó, agora vocês vão conseguir ver. Vocês estão vendo aqui a mão esquerda, né? Como eu falei, os três primeiros. E os dois abaixo, a mão direita, sem o hidratante. A mão esquerda tá aqui no azul, ou seja, super hidratada. Essa área aqui, ó, ficou um pouco menos hidratada, porque eu pus aqui na área, no meio dos dedos, que é a área que fica mais ressecada. E os dois de baixo, cinza, são da mão direita, que não tem hidratante. Então, temos mais um teste pra provar o que o marido já sabia, né, amor? Que ele funciona. E agora eu vou passar na outra mão, né? Porque essa aqui bonita e a outra aqui de velha não tá legal. Vocês viram como é surreal? Assim, não tem, não é manipulação de imagem, gente, o negócio é real e você pode fazer na tua casa. Não vai fazer o que eu fiz ficar sem hidratar, tá? Você vai fazer o seguinte, vai usar um hidratante, vai aplicar um hidratante no teu corpo inteiro e você vai sentir, ou aplica na metade, na outra metade não, tá? Um dia só, tá? Não é bom ficar fazendo isso, não. E vai ver a diferença da pele que dá, a pele fica mais jovem. Eu tenho vários seguidores, vários leitores que falam, eu comecei a usar hidratante por tua causa, principalmente no rosto, e vi que minha pele melhorou. Por quê? Porque se você fala assim, a tua pele é oleosa, eu sempre falo isso nos meus vídeos, sempre falo, não é porque a tua pele é oleosa, que ela é hidratada. Óleo e água são coisas completamente diferentes. Um hidratante como esse, o que ele vai servir? Ele vai formar uma barreira na sua pele que vai impedir que a hidratação da nossa pele, a água que tá na nossa pele, não evapore, não saia e a sua pele fique ressecada. Então ele vai criar uma barreira de proteção, vai deixar a tua pele macia e a água na sua pele não vai sair. Isso acontece com os cremes que a gente passa no rosto e no corpo. Esse creme aqui, ó, ele foi desenvolvido com dermatologistas, tem uma fórmula leve não oleosa, que é o que eu mais gosto dele, é essa fórmula que é muito fácil de aplicar e a alta durabilidade dele. Por que que ele tem essa alta durabilidade? Ele tem uma tecnologia que chama MVE, que é uma liberação controlada para uma hidratação que dura o dia inteiro, porque ele vai liberando aos poucos essa hidratação, então não é aquele hidratante que você passa, daqui 3, 4 horas a tua pele está seca de novo e você passa de novo. Claro que nas mãos é uma hora que a gente vai lavar a mão o tempo todo, então você vai precisar reaplicar hidratante. Mas no corpo, eu sinto que eu passo no corpo inteiro, no dia seguinte o corpo está muito, muito macio e adianta muito. Isso aqui o marido usava sempre, eu não entendia porque eu falava, ai, por que você usa um hidratante que não tem cheiro? Ele falava, não, eu quero hidratante para minha pele seca, e não com cheiro. E a gente tem essa coisa, ai, hidratante cheirosinho e tal. E vocês viram que eu estou numa vibe de perfume meio complicada, que eu mudei o meu olfato. Então, assim, tudo o meu de perfume mudou e eu estou curtindo muito hidratante sem cheiros. Ele tem ácido hialurônico. O que é ácido hialurônico? Dá um joinha aqui se você já aprendeu, porque a gente fala em todos os vídeos do ácido hialurônico, que não é um ácido, aquele ácido que corrói, não é aquele ácido que vai deixar a tua pele vermelha, o ácido hialurônico, ele é um hidratante. Ele é aquele hidratante que a gente passa em gotinhas, aquele hidratante da Skin Seulicas que eu amo, aquele hidratante da Vichy, que tem ácido hialurônico que a gente ama. Isso daqui também tem ácido hialurônico para o corpo. E ele não como endogênico, ou seja, ele não vai obstruir o esporo. Você pode passar, você pode passar nas costas, você não vai ter espinhas. Ele é suave na pele e não resseca. Então, o que acontece? Esse hidratante, ele é isso daqui, vocês percebem que ele é uma coisa leve. Esse daqui é a loção hidratante. Você vai aplicando na mão, eu apliquei uma quantidade boa para vocês verem como é que funciona. E ele vai absorvendo e não vai ficando colando. Sabe aquele hidratante que a gente tem que passar e ficar... Não, esse não. Então, eu falo que é o hidratante para quem não gosta de hidratante. Então, se você sai do banho e morre de preguiça de passar hidratante, e você não gosta de passar óleo, ou não gosta de passar nada. Eu gosto de passar óleo depois do banho e tal. Mas é um hidratante para quem não tem tempo de passar hidratante. Porque quando a gente passa hidratante mais denso na pele, o que a gente tem que passar? Passa, aí você não pode pôr a calça porque tem hidratante. Aí você vai pôr a calça, a calça não entra por causa do hidratante. Esse daqui você passa em poucos segundos, ele vai absorver, e ele vai sumir. Aí você vai falar assim, nossa, mas sumiu o hidratante. E aí? E aí que você vai passar a mão, que a tua pele vai estar muito mais lisa. Muito. Se uma vez não tiver, a minha já tá lisa porque eu tô passando, né? Se uma vez não tiver, testa uma semana. Sério, faça esse desafio comigo. Teste uma semana. Eu não tô brincando, tá? Não é uma coisa assim, ah, não, vamos fazer teste, vamos fazer o teste da Xuxa. Não, gente. Isso aqui é sério. Testa uma semana e depois me conta. Ah, mas eu vou comprar e se eu não gostar. Sabe o quanto custa esse daqui? Ele veio pro Brasil por R$49,99, eu acho que é. Menos de R$50. Um tubo de 200ml de hidratante. Ou seja, é um hidratante que cabe no bolso da maioria das pessoas que vende em farmácia. Tem link aqui com esse preço muito legal, é só você ver aqui na descrição do vídeo que vai ter link. E dá pra testar e dá pra computar. Ele é feito pra pele seca e extra seca. Tem pro rosto, tem pro corpo, tem loção de limpeza hidratante pra quem tem a pele normal seca. Enfim, eles têm uma linha muito legal. Quem viaja, quem tá acostumado a viajar pra fora sabe que isso aqui é vendido em todo lugar. Eu vi em toda farmácia em Portugal, ele fica junto com as marcas, Vichy, La Roche e tal. Ele tá sempre junto. E eles têm uma linha muito legal que eu fiquei tão feliz. Quando eu vi isso na farmácia, antes, eu nem sabia que eu ia receber o kit. Eu falei, gente, ainda bem que veio, você era ver pra cá porque o marido trazia de litro. Eles têm um litro, um litro não, uma embalagem, ó, que tem 473ml, é um tubão. E o marido comprava isso daqui nos Estados Unidos. E a gente vinha com aquele troço na mala, né? E agora a mala de 23kg não dá mais pra trazer hidratante gigante, não. E quando eles lançaram por esse preço, não vale mais a pena comprar fora. Por quê? Porque ele tem aqui. Então ele tem a loção hidratante, creme hidratante, loção de limpeza hidratante, loção facial hidratante, creme reparador para as mãos e creme reparador para os pés. Se alguém já testou esse pros pés, me conta. Porque, amor, esse aqui você não testou, né? Pra pé. Você usava de corpo. E o pé dele é problemático, gente. A gente nem vai mostrar o pé aqui porque não é bonito. Mas esse daqui deve ser bem interessante hidratante. E olha, gente, ele é muito, muito gostoso. Essa sensação de pele lisa você vai sentindo ao longo do tempo. E pele lisa, pele hidratada é pele mais jovem. Não adianta falar assim, ah, mas eu não quero usar nada. Tem que usar hidratante. Aí eu fui perguntar pra minha dermatologista, né? Que ela sempre fala tem que usar hidratante, tem que usar hidratante. Se tinha alguma coisa a ver, de gente, né? Como? Por que a gente tem que usar tão hidratante? Falei, vamos confirmar. E ela falou que assim, quando a gente, principalmente quando a gente toma banho, doutora Farise, beijo. Quando a gente vai tomando banho, a gente vai passando sabonete, a gente vai tirando a proteção da pele, esse óleo que tem a pele, a gente vai tirando isso. Pra exemplificar melhor, sabe? Os patos não afundam quando eles estão nadando porque eles produzem um óleo. Eles têm uma glândula que produz um óleo. E o óleo protege, dá pra água não entrar. Agora, se o óleo protege pra água não entrar no pato e o pato não afundar, o hidratante, ele vai proteger no hidratante, ou o óleo, enfim, ele vai proteger da água não sair. Então, ele forma uma barreira. Isso aqui não tem, não é oleoso. Eu dei um exemplo do óleo pra vocês entenderem como que funciona essa coisa. Ou seja, a gente tomou banho, passou o sabonete, tirou toda a proteção que a gente tem no corpo, principalmente eu que adoro o sabonete, você tem que hidratar a pele. Aí eu falei pra ela, ai doutora, mas precisa hidratar sempre, né? Porque eu só hidrato às vezes. Ela falou, se você não hidrata a pele, a pele vai ficando mais seca, mais velha, e a gente cuida do rosto, mas o resto é aqui, o colo, tudo. Quando você tem a pele hidratada, ela vai formando tipo um cimentinho, vamos dizer assim, que vai deixando tudo certinho, vai deixando essa capinha lisinha na sua pele, e a tua pele vai ficar intacta e jovem. Então, pele do rosto, não hidratou, a tua pele vai envelhecer, você vai ficar mais velha. Vocês viram a diferença da minha mão? Eu tenho certeza que se eu mostrasse a minha mão, pra quem não visse, minha cara, e alguém falasse assim, quantos anos essa pessoa tem, tá? Além das minhas feias, que não adianta, alguém reclama das minhas feias, dessa cor, e com essas veias, não tem o que fazer, essa mão tava 20 anos mais velha que essa mão. Vocês viram isso? É surreal, está aí o meu espelho maravilhoso para provar. Então, gente, hidratação é tudo. É um saco? É um saco. Hidratar o corpo? Assim, a cara é tão pequenininha, o corpo é tão grande, né? Mas é um passo importante, é um passo que eu tenho que me policiar, é um passo que eu tenho que fazer, eu sempre faço, quando eu volto de viagem, eu fico um mês hidratando muita pele, e depois acaba ficando relaxada, mas eu tenho que me policiar, o marido tem que me pegar no pé, porque ele hidrata sempre tudo, e eu fico, ah, aí quando eu tô com preguiça, eu falo pra ele, passe em mim, isso aqui. Agora, como esse daqui é mais rápido de passar e de absorver, e não precisa esperar, eu passo, então assim, tá facilitando muito a minha vida. Se você já usou, comenta aqui embaixo, que eu tenho certeza que você, muita gente já usou, porque quando eu falei dele no story, um monte de gente falou, nossa, eu amo, eu amo, e por esse preço não dá pra encarar. Então é isso, gente, vamos hidratar a pele, vamos beber muita água, vamos deixar a pele sempre linda, bonita, vamos proteger do sol, protetor solar, creminho de hidratante, chapéu, óculos de sol, tudo pra gente ficar mais jovem, e ficar com carinho de, né, 10 anos a menos, isso é bom, né? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito, me siga em todas as redes sociais, é Makeup Atelier em todas as redes sociais, beijo, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí